Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Catiúcia Brito e esse é meu canal Diário by Cati e hoje a gente vai lavar o carro ali no lava jato e eu vou mostrar como funciona para vocês. Vamos ver, o Paulo está aqui fazendo a manobra aqui a gente já colocou o carro na posição ali onde foi controlado agora mostra aí como é que faz. Lá tem escritos os vários preços da aplicação que quer fazer. Lavagem simples 5 euros, lavagem com mais lateral embaixo química e tudo mais e vou fazer e vou fazer o P3. Vou colocar a minha 5, vai ser 6 e 8 e faccio premo P3. P3, aí vai começar. Essa lavagem que o Paulo escolheu, a P3, lava também por baixo. Hum, cheirem de sabão. Não faz muita espuma. Ou é agora que vai sair o sabão? É, é agora que tá saindo o sabão, tá vendo? Ó, tá espumando. Agora, com esse quente que eu tô sentindo, com esse calor, eu queria um banho ali no meio daquelas escovas. E aí A ver, é o lavagem ótimo. Essa lavagem, a lavagem mais ou menos ótima, quer dizer, mais ou menos completa, aí esfrega mais. Também tava precisando o carro, tava muito imundo. A gente já limpou dentro, não mostrei, expirou, colocou o brilho e o perfume. Colocou aqui o brilho e vai secar. A máquina vem secando. Brilhando o carro. Oi gente, hoje é domingo e o passeio de domingo é aqui no IKEA. Desde o dia 2 de junho, hoje é 4 de junho, é só até hoje, foram 3 dias desse concurso que é uma promoção. É através, olha aqui, deixa eu mostrar aqui. Através do aplicativo, a gente joga um jogo que eles criaram aqui no IKEA pra ganhar prêmios. A gente já deu duas voltas no showroom e a gente já ganhou 35 euros em compras. É acumulável porque pode participar quantas vezes quiser. Assim tem a perna pra girar tudo, né? Tudo aqui, o Paulo tá ali, ó. Normalmente os prêmios, né? É o seguinte, tem que encontrar 3 produtos através dessa caixinha aqui, ó. Aquela caixinha ali. Dois. Em todo showroom do IKEA, quando encontra um, e com o aplicativo ele vai dizendo se tá perto, se tá longe, e se o produto é aquele, pra poder participar. Encontrou dois. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. O Paulo já encontrou dois. Tá aqui, ó. Ele tá procurando o produto. Aí tá dizendo que não tá perto. Quando tá perto fica amarelo. Quando não é o produto exato, como esse daqui, ó. Esse daqui. Não é. Então ele fica vermelho. Quando não é o produto. E assim vai. Aí no final, depois que encontrar os 3 produtos. No final, ele te dá a... De clicar e... E vê se ganhou o prêmio ou não. Às vezes ganha, às vezes não ganha. Ó, como fica vermelho. Ai não, tu já passou, não foi? Já passei. Muito legal essa iniciativa, essa brincadeira. Aí, ó. Quando fica vermelho, é porque não é. Aí ele diz assim, continue procurando. A gente vai continuar procurando aqui. Esse... E quando tá perto, ele fica amarelo. Cadê? Ali tem outra caixinha. Ficou amarelo? Não, vermelho. Aí é do outro lado lá. Então é aquele lá. E o pessoal sabe dessa brincadeira que tá um corre-corre aqui no Ikea. Olha aí, ó. Ficou amarelo. Tá vendo? Então é esse. Não, ficou vermelho. Não é esse. Esse não. Tem que estar... Ali, ali tem um. Ali tem um, ó. Então é aquele. Vamos ver. Olha aí, ó. Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Agora vamos ver se a gente ganha ou não. Agora clica aí. Ah, não ganhamos. Vê quanto é que tu já tem acumulado. Cadê? A gente já tem, ó. 35. 35 euros. E a gente vai fazer outro giro. De novo. Chegou aqui minha encomenda. Vocês vão ver tudinho no vídeo de comprinhas. Oi, gente. Hoje eu vou levar vocês pra um evento. Dia do esporte da escola da Sophie. E ela já foi com o ônibus escolar e eu tô aqui na rua, onde eu marquei com as outras mães, pra gente ir todo mundo junto, pra ver os filhos, né? Porque eles vão fazer uma apresentação, juntamente com a professora de educação física. Foi ela que organizou esse evento, junto com as outras escolas que fazem parte desse complexo, né? E é isso. Vamos ver como é que vai ser. Eu vou levar vocês comigo e vou mostrar um pouco. O ano letivo tá acabando aqui na Itália. Vão ficar de férias. As férias daqui é três meses. Termina agora sexta-feira, né? Em junho, no início de junho. Aí ficam de férias até o início de setembro. É isso. Todos esses meses de férias, pra aproveitar mesmo o verão. Tô aqui com a jardineirinha. Tô sentada aqui, bem à vontade, esperando dar o horário. Daqui a mais ou menos 15, 20 minutos, elas chegam. Eu vou com uma das mães no carro dela, que hoje o Paulo foi trabalhar e eu não dirijo aqui. Então é isso. A gente se vê depois. Vou mostrar aqui um pouquinho de onde eu estou. Essa aqui é a visão que eu tenho. Ali é a caserma, que é a delegacia, né? E aqui, do outro lado aqui, é a vila. E aí, é aé a cidade. E aí, é a biggerlice. E aí, é a caserma. E aí, é ao redor. E aí, é a brinca. E aí, é a cidade. E aí, é a brinca. E aí? Olha aqui! Eu sou Sofie e esse é o meu canal, o Dia de Sofie, e eu 7 anos, e tra pouco eu devo fazer 8. E eu sou Sofie.